E outra nega maravilhosa que tá aqui comigo, eu mesma, eu mesma, eu mesma, mim mesma, né? Minha querida, que assina a cozinha do Ferreira Supermercado, que tá aqui comigo toda quarta-feira, outra grande empreendedora, lutadora, gente, eu até vi uma coisa no Instagram que diz assim, ah, é guerreira, é lutadora, não, vamos dizer que a gente é forte, é corajosa, né? Mas tá aqui, hoje a gente vai com a minha querida Maria, da Leblê Confeitaria também, nunca foi fácil, né Maria? Nunca, e ainda não é. E nem foi sorte. E ainda não está sendo fácil. E ainda não está sendo fácil. Pra gente, pra nós, eu não sei se é uma, se eu estou sendo um pouco negativa, mas parece que pra nós é um pouco mais difícil, né? Às vezes a gente coloca esse estigma de ser um pouco mais difícil por essa sociedade já apontar isso pra gente. Ah, é negro, é mais difícil. Ah, pro negro... Sim. E até a gente se colocar em uma situação de que, não, é igual sim, eu vou me colocar em pé de igualdade a qualquer outra pessoa, sabe? A gente tá sempre tentando, né? Mas, às vezes, a gente... E nunca pode desistir. Nunca pode desistir. É, se a pessoa desistir, não tem no nosso... Desistir nunca. Não tem no meu dicionário vocabulário, exatamente. E hoje ela tá aqui comigo, nesse dia especial, junto com você aí de casa também. Participa, interage, manda mensagem pra mim. Vai lá no nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, arroba stefania.fernandes. Participa, manda sua mensagem, manda sua foto, tá bom? Manda sua história de empreendedorismo, de vitória aí pra gente, que a gente quer compartilhar aqui também com os nossos telespectadores que estão aí em casa, tá? Hoje a Maria vai fazer um pãozinho, arroba pão. Amo! Cozinha com Ferreira com Maria Silva da Leblê Confeitaria. Cozinha com Ferreira. Supermercado, economia com qualidade. Um pãozinho, gente, eu não abro mão, Maria. Não. Pode vir a dieta que for, mas o pãozinho... Tem, sempre tem, né, Stefania? Tem que ter o pãozinho. E esse pão, Stefania, ele é com ervas, né? Ele é um pão saborizado, né? Ah, adoro. E ele tem um recheio, um leve recheio com queijo. Ah, eu adoro. Ele é tipo um pão de forma recheada. Eita, menina, mas é bom, viu? Eu adoro. Gente, não abro mão. Na dieta, eu já digo logo pro nutricionista. Pãozinho e biscoito. Biscoito, creme crack, água e sal. Gente, eu sou fã. Eu sou fã. Não consigo ficar sem comer biscoito, água e sal, creme crack. Adoro. Pois é. Então, já inclui lá na dieta. A gente faz outras coisas pra poder suprir. Mas um pãozinho, gente, é sempre muito bem-vindo, né? Com cafezinho. Sim. E esse aqui, bora lá compartilhar os ingredientes. Lembrando que você aí também acompanha diariamente, aí que a minha acompanha nas redes sociais, aqui do programa, nossas receitinhas pra você fazer. O pessoal tá cobrando sempre, viu, Francisco? O pessoal tá lá toda hora cobrando. Ó, vai lá, arroba PGM, bom demais, tá bom? Cadê a cartelinha da receita pra gente compartilhar com o pessoal de casa aí, ó, gente? Lembrando que todos os ingredientes você encontra, claro, no Ferreira Supermercados. Como é 150 gramas de ovos, Maria? Eu fico doidinha com esse negócio. Você vai pesando e quando se passar, você coloca, são três ovos, mais ou menos. Três ovos, pronto? Três ovos. E aí, se não der, você mistura a gema com a clara e vai medindo, vai pesando, que aí vai chegar no... Pronto, vamos botar assim, três ovos. Pro pessoal de casa, pra ficar mais fácil, né? Sim. Sal, açúcar, né? 150 ml de óleo dá o quê? Ó, o tantinho aqui que dá. Aqui eu estou fazendo a meia receita, tá? Meia receita, né? Mas olha só, ela tá fazendo a meia receita. Então, uma xícara de óleo. Uma 90 gramas, uma meia xícara de óleo. Ah, pronto. Tem 480 ml de leite, margarina ou manteiga. Sim. Fermento biológico seco, tá, gente? Você encontra... Pra pãezinhos mesmo, viu? Aí farinha de trigo, queijo, mussarela, requeijão, orégano, cheiro verde, cebola. O temperinho pra deixar aquele... Sim, pra saborizar a massa. Pronto, então, você já sabe, né? Onde que eu encontro, Estefânia, todos esses ingredientes? No Ferreira Supermercados, tá, gente? Não deixa de ir em uma das nossas lojas. Sem contar que a gente tá de aniversário. Mas quem ganha o presente é você. Eu adoro esse clichê. Sim, quem ganha o presente é você. Porque você pode ganhar carro, você pode ganhar moto, você pode ganhar vale-compras em valor de mil reais, você pode ganhar iPhone. Menina, é muita coisa. Eu queria. É, meu amor. Então, cuida, já baixa logo o AppClube Ferreira aí no seu celular pra você participar. E ainda por cima, além de tudo isso que eu falei, você ainda em uma das nossas lojas, fazendo suas compras, a partir de cem reais, você já está concorrendo lá, colocando seu CPF no caixa, você já ganha uma raspadinha premiada no AppClube, que você pode ter um cashback de quinhentos reais. Chora, mundo. É só o Ferreira. Tudo de bom, né? Ferreira é ferreira, gente. Então, tá aí. Novidades pra vocês no nosso aniversário de trinta e um anos e pede no delivery também, tá? Não quer sair de casa? 9, 4, 80 ou 9, 9, 3, 6. 9, 9, 4, 80, 9, 9, 3, 6. Ferreira Supermercados. Vamos começar, Marinha? Vamos começar. Aqui nós temos o leite que já... Tem que ter que estar quente ou normal? Está levemente morno, assim, de morno para frio. Certo. Não precisa estar quente, não. Não precisa estar quente, 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 não, né? Senão vai queimar a fermentação. Ah. Aqui vamos passar no liquidificador todos os ingredientes líquidos. Aham. Com o sal e o açúcar, tá? Pronto. Tá botando os líquidos. Enquanto ela bota os líquidos aí, gente... Marinha, você bateu o quê aqui? Eu bati todos os líquidos. Aham. Com o sal, o açúcar e o fermento. Botou o fermento também? O fermento também. Pra você ver como é bem fácil fazer essa receita. Muito fácil, né? Pra fazer até lá na sua casa também. Uma vez eu fui tentar fazer, mas ficou horrível, mas eu vou tentar de novo. Aí depois que você bate todos os ingredientes, você vai só misturando aqui na... Aí vai misturando na farinha. Na farinha de trigo, né? Na farinha sem fermento, tá, gente? Porque já... Aqui é fermento biológico seco. Olha só nossa massa. Gente, fica uma massa tão bonita, Maria. Isso é que eu ainda nem solvei ela o tempo certo. Quanto tempo, mais ou menos? Eu fiz uns 10 minutos de sovagem manual, né? Porque... Cresce, Maria? Ela cresce. Eu já tenho... Eu tenho uma metade aqui. Eu tenho uma meia receita aqui. Ela já dobrou de volume e aqui ela já tá no ponto de fazer o pão, ó. Gente, coisa linda, né? Acho lindo, viu? É muito bonito uma massa de pão. Então, essa já tá no ponto. E essa aqui a gente sova por 10 minutos, mais ou menos, até ela vai desenvolver o glúten, né? Que é pra poder fazer essa questão do volume. Ficar maciozinhozinhozinhozinho, né? E depois disso, você deixa ela... Depois que terminar de sovar, ela vai descansar por mais ou menos uns 40 minutos. Na geladeira ou fora da geladeira, Maria? Fora da geladeira. Fora da geladeira, né? Tá bom. E aí a gente monta o pão. Depois que montamos o pão aqui, que vamos montar aqui, deixamos descansar por mais uns 20 minutos. E forno mais ou menos uns 40 minutos. O que você vai botar que horas, Maria? O queijo eu vou colocar agora, que eu vou abrir a massa e vou colocar. Aquela lá vai descansar e agora você vai colocar o queijo. Isso, aquela ali vai descansar, né? Aquela bacia. Já deixa aqui descansando na bacia. E essa aqui a gente... Gente, eu acho linda essa transformação, né? Assim, a cozinha, ela é muito maravilhosa. Maravilhosa mais. É uma mágica. Aqui a gente vai abrir ela. Aham. Bem grande. Não sovar mais, né? Não sobra mais, é que ela já tá no ponto. Você tá abrindo a massa somente, né? Tô abrindo a massa. Porque aqui o que a gente vai fazer? Vamos cortar ela os quadradinhos, já recheada e montar na forma, tá bom? Aham. Aí essa massa dá quantos pães, Maria? É, fazendo a receita completa, que é um quilo de massa, dá dois pães de 850 gramas desse aqui. Desse aqui, né? Gente, é um pãozinho. E é um pão que dá pra... Você pode pegar aí pra vender, por encomenda, inclusive, quem quiser encomendar com a gente. Não, e as festas finais de ano ficam ótimas. Esse pão com aquela carne que é desfiada, né? Hum, não é bom, Francisco? Azeite, calma, menino. Bom, olha qual é o nosso pão lindo hoje. A gente tem café com pão pra todo mundo. Maria, um beijo gigante pra você. Beijo. Tá, obrigado por estar aqui hoje junto comigo. Eu te agradeço. Viu, gente? Ó, tô usando o Blackout, tá? Dá uma passadinha na loja que tá cheio de novidade pra vocês, tá? Um beijo, neguinho. Até mais.